Arara Azul Motorhome, mais uma série da série direto de Riveira Arara Azul Motorhome Arara Azul Motorhome, mais uma série de Riveira 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 Arara Azul Motorhome Arara Azul Motorhome, mais uma série de Riveira 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 O chão nas praças tem essas decorações aqui, mas todas elas são simbologias que indicam Norte, Sul, Leste e Oeste. E lá também. A Cidade da Luz. Mexe a perninha, mozão, mexe. Dobra a perninha, dobra, 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 dobra. Essa é minha Mona Lisa. Isso é por trás dos bastidores. Ai, mosquito. Agora os bichos são as pernas cruzadas. Ao contrário. Isso é uma obra-prima do escultor apaixonado. Esse é o Trânsito Noturno de Ribeira. Olha esse céu. Olha, parece montagem, mas o céu aqui é roxo, viu? Você vai pra outro país, que nem o país que você vai, é diferente o céu, ó. Ele é roxo. Agora chegamos aqui na Praça das Flores. Deixa eu antes mostrar uma fruta, ó. Frutarias do Uruguai. Tudo muito iluminado aqui, ó, gente. Nossa, véspera de Natal. Época de Natal, né? Isso aqui é um gira-gira. É. É um gira-gira, né? Gira ali, gira ali, Xuxu. Ah, não, tá funcionando. Ah, aí é pra quem tá tirando a habilitação. Tem caminhão ainda. Ah, aí é pra quem tá tirando a habilitação. Olha pessoal, o nosso plano novo do Home, liga aí Chuchu, aí ó, já mudamos de país, já muda totalmente a nossa linha aqui ó, muda automático, fica uma linha em cima do Brasil e outra linha na mesma linha, é uma redundância, tá ruim de enxergar, de enxergar né, mas olha aqui ó, tá vendo ó, duas linhas de uma só, é, é aqui que era a parra. Então pessoal, estamos aqui na Avenida Sarandí, em italiano? Avenida Sarandí, em Uruguai. Uruguai, italiano, é isso aí minha gente, nós estamos aqui na Avenida Sarandí, no Uruguai, Chuchu no último. Andando pelas noites da rua Sarandí, agora aqui nós estamos na Avenida, Presidente Vieira, Presidente Vieira, ele não veio? Então tá bom, fica com Deus. Aí já é a estrada já. Aqui é a ruta, aqui é a carreteira dentro da cidade ainda, mais pra frente tem a carreteira 5. E é onde segue sentido a multivideal, quieto pelo meio do país. Ah, pronto. Salida. Não tá escrito errado não, viu, não é erro de português não, é a língua deles, tá? Com reverência, um agradecimento por sua donação, em 1956, do Monumento Virgem dos Caminos, 2018. Praça Kalina Leal de Sagra, 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 Sagra. É, homenagem do huevo, revierce, é, eu agradecimento por sua alguma coisa e por sua viagem nos caminos. Em agradecimento por sua donação, por sua doação, em 1956, do Monumento, tipo, ela que fez a doação do Monumento. E nós estamos aqui num trivo, onde fizeram uma capela. Indo reto aqui, ó, você vai lá pro Montevidéu, capital do Uruguai. Aí tem as bandeiras aqui do Uruguai e do estado do Rio Grande. É província. Eu não sei qual é, é província que fala. Oi? No Uruguai, na Argentina, é província. É, né? Eu acho, né? Tem isso aqui. Não, eu também não sei se é o Pedro, mas... E aí, atravessando todo mundo na rua, Rita quase cai. É que essa é grande, engraxa. Aí, fiquem do lado da praça, da placa, quer dizer, ali, ó. Nós vamos pegar um avião. Vamos fazer uma selfie que nem pegou. Isso. E aí? Caralhinha! Aí, pessoal, estamos aqui no Shopping Cineris, dentro do Uruguai. Nesse Shopping aqui, você que quer vir de Motorhome, ele tem toda uma estrutura também pra poder estar colhendo aqui. Aqui é o casal que veio pra estar nos acompanhando. O nome dela é Jennifer. O dele é o Christian. Christian Ralf. Christian Ralf, viu? E essa aqui é o ser humaninho que vocês conhecem. Vamos ali, ser humaninho, tirar foto do elefantinho ali. Vamos ver eles conversando. O nome desse lugar aqui? Shopping Cineris. Aqui pode funcionar? Sim. Tá aí. Ah, aqui. Vocês são do Uruguai mesmo? Sim. Felipe, nós somos do canal Arara Azul Motorhome. Deixa eu deixar um adesivo pra eles, mano. Deixa eu ver se tem... Manda uma mensagem aí pro pessoal. Eu sou muito bonito. É lindão mesmo. O melhor quadro de Ribeira é o Sarandí. Eu vou jogar no Barcelona. Você vai jogar no Barcelona? Sim. Eu vou jogar no Grêmio. Olha, tem algum corintiano aqui? Corintiano? A Grêmio. A Grêmio. Você? É que eu vou jogar no Brasil. Sim. Inter, inter, inter. É, é. É, é. É, é, é. Manda um abraço aí pro pessoal do Arara Azul Motorhome na língua de vocês. É. Como é que fala? Tchau. É, 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 é. Olá! 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 Vamos, estamos aqui. Mãe, estou lá da escola do Sarandí. Eu estou a esposa de Messi! Quando nós ficamos juntos com ele. Meu Deus! Ei! Oi, Sarandí! Boa, Sarandí! Tchau! falou que eu devo ter aqui o adesivo segura aqui então é isso aí pessoal chegou aqui nos cinerias vocês vão ver a marta aqui olha o clube da marta fizeram um clube para ela aqui ó e não e cadê a shopping cinerias tem apoio para motorhome eu tô andando para trás sem olhar para frente方 a a a a a a a a e a a a a a b a a Agora vou usar a minha chega Vou usar a minha chega Vai lá para baixo O que? Ouis? 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 Uuuh? Ouis? Eu sou o meu cara E a minha gente Eu sou o meu cara Da gente bem Próximo Da gente o Face O que eu Estamos aqui em algum dos pontos mais altos aqui da cidade de Riviera, Riviera, agora aqui é Riviera, em Uruguai, o mirador das escaleiras é o Cerro Marconi, eu sou brasileiro, não posso falar muito em Uruguai, mas a gente tenta, e aí, e aí chama escadeiras, escaleiras, 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 olha aí, você tem uma visão lá de cima, olha pra cá lindinha, linda, maravilhosa, né, vamos descer aqui a escaleira, pessoal, esqueci o gimbal, ah, tem escorregador aqui, ó, ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, ele filmou também, então vai, então vai de ponto, vou descer de peixinho no maior escorregador aqui do, de Riviera, vai, ai meu Deus, e eu vou sentada que a idade não permite, lá vou eu, será que eu vou, será que eu vou, é, vai, ai, 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 ai Aí eu moei toda a vulga aí embaixo. Aí na água. Lá embaixo. Mas é muito gostoso. Descendo aqui as escadarias. É. Aí aqui tem umas piscinas. Entra na água, Marta. Pula, pula. Pula lá. Vai dar merda. Ai, se ela cai. Ai, mas ia ser... Isso, vai indo. Vai, pula. A minha idade não permite. Não permite, sim. Aí. Tá gravando já? Aham. Aí, aí. Olha a Juma ali, ó. Rapaz, não caia aqui, meu Deus. Tá gravando. Ai. Ai. Tá gravando. Olha o equilíbrio, olha o sapatinho pequeno. Façam essa pose aqui então. Claro, façam essa pose ali. Boa. Aí. O degrau. Agora era do condicionamento físico. Subi o D2, 2 degraus agora. Agora é subir. D2, 2 degraus ainda. Cara demais. Escaleiras del Serro Marconi. Agora nós vamos comer um lanche aqui dentro do Uruguai. Os nossos convidados aqui. Nós vamos jantar aqui no Uruguai agora. Você vai comer o quê? Como é que é o nome? Xibi. Xibi? É Xibi. Xibi? Não. Não, mas eu não sei se aí tem. A gente vai comer a turma. Olha o RRB aí, 53. Estamos aqui. É o restaurante Uruguaio. Aqui, olha. Pessoal. Vamos ver qual os valores delas. A linha é de 20 pesos cada um, mano. Gente, eu nunca vi num lugar desse. Aqui, essa aqui eu acho que é de 20 pesos cada um, mano. Você sabe que é mais isso? Não. A gente também nunca jogou. A gente veio jogar com os amigos, mas a gente não entendeu nada. Ó, eu ganhei um dinheiro grande. Eu não sei onde enfia o dinheiro. Eu acho que é na máquina aqui, ó. Eu acho que é aqui. É. Ao contrário. É, bota assim mesmo. É. Senta aí, senta aí. É. Ele quase puxou aqui. Não, não vai. Não. Quase puxou. Eu nunca fiz isso na minha vida. E foi. E foi o dinheiro agora. E agora é jogar, né? É, mas tem que ver quanto tu vai jogar, porque... Ah, tu tem 500 de crédito. Nós estamos aqui fazendo... Também sei o dinheiro que... Vai gastar tudo. 100 pesos agora. 100 pesos. Acabou de fiar sem peso aqui. Acabou não, Marta. Acabou não, Marta. Acabou de fiar sem peso aqui. Acabou não, Marta. Eu acho que tu faz aposta primeiro. Vê de quanto? Aposta. 12 pesos. Peso? Tá, é. Tá bom, tá bom. Agora tu joga. E aqui nós estamos tentando. Sorte. 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 Não, a Marta vai ter que financiar na sua área. É isso aí. Brasil. A gente perdeu. Perdeu tudo. Perdeu 12 pesos. Vai de novo. Então eu não vi se a Marta ganhou 12 pesos. Tá, agora tu retira. Eu vendei? Acho que não. Vamos continuar. Tu baixou mais o crédito. Vamos... Como é que faz pra tirar agora? Vamos tentar... Cambiar números. Cambiar números. Cambiar números. Tá, e tu trocou os números. Vamos... Extra alto. Eu não sei como é que faz pra tirar. Será que é super ruim? Acho que é super ruim. Tu aperta pra tirar o teu valor daí. Aqui? Vamos ver. Tá. Será que é isso? Ih, não era super ruim. Vou esperar. Não. Veio nada ali, ó. Não, mas vai sair um ticket só. Gente, não pode filmar. A gente tá aqui meio clandestino. Tá, eu não sei. Acho que tem que... Bota aí extra alto. Não sei. Apeca algum botão. Ah, tu jogou. Ó o Buena Suertes ali. Ó. Acho que tu ganhou, hein. Buena Suertes. Ganado 8. Tu ganhou 8. Ganhei o quê? 8 o quê? Não sei como tira daí. Tá, mas ela tava com 500 de crédito. Eu perdi. Ela... É? Começou a baixar? Eu acho que... Qual foi que tu apertou? Não sei como tira ali, ó. Eu ganhei o caminho de casa. Como é que faz pra tirar? Não sei. Bota... Acho que... Como esse? End. 2 End. Não, esse é pra cambiar número. Acho que é perto... Esse extra, tu já apertou? Aperta esse extra então. Não sei o que fiz. Extra? Aperta esse extra. Eu acho que vai... Acho que não funcionou. Joga mais uma vez já. Caralho azul, outro homem. Um zoom. Não, aperta jogar. Fular. Game over. Ó, nós estamos aqui dentro de um cassino. Eu só não sei como é que sai daí. Eu só não sei como é que sai daí. A marca tá jogando aqui. Ó. Não pode filmar, ó. Nossas amigas aqui, ó. É proibido. Mas tá meio nem... Aqui dentro. Foi desativado alguma coisa. É, a marca... Vamos tentar, né? O que ela jogou aqui, ó. 3 milhões de foros aqui. Como é que faz pra voltar? Peraí aquele moçãozinho vermelho ali, ó. Do reiço. Quem tá ensinando sabe menos que ela. Eu acho que... Estamos roubando. Tá achando esse amigo doido aqui. Eu acho que tu aperta... Extra alto, vê o que que é. Ó, perdeu. Perdeu seis pesos. Aperta aí. É. Aperta aí extra alto. Não, eu sei. Ó, boa sorte é pra perder, eu acho. Ai, perdeu mesmo. Não, ganhou 412. Ela ganhou um pouco. Ela ganhou uma coisa, perdeu outra coisa de novo. Perdeu um pouco, 3 milhões de pesos. O problema é como ela faz isso agora, né? Eu aperto de novo a linha clara? Não, acho que não, porque senão ele vai... É. É. Enter, plan... Clare é sair, não é? Clare. Clare é sair. É, é, é... Moço. Comissão. Tá, graças. Não, graças. Como? Não, nós queremos sacar. Sacar. Ele quer tirar o que tem. Menino. 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 Aperta o menino. Não, mas não... Não, não funciona, pá. Aperta que ele abre. Não. Não, não é isso, Nathalie. Não é, né? Não é, eu tô precisando. Não, o problema é esse. Eu vou chamar o cara aqui. Não é. Ele vem ali. Ah, ele escreveu. O dele abre. Não funciona. Ó, ele fica a bola extra ali. Então tu tá jogando. Ah, é. Tem que jogar. Onde que tá jogando? Não, a gente tá jogando. Tem que jogar uma bola de cima, né? Tem que jogar uma bola de cima, né? Uma bola de cima? Tem que jogar uma bola de cima? E agora? E agora? E agora? Tá perdendo o dinheiro Tem aí pra sair disso aí? Pra cancelar? Tem pra jogar? Tem outra bola, né? Outra bola mais, vamos ver. Fica aí, já é... Ixi, faltou caindo, cara. Tá perdendo! Outra bola? Tá jogando? Tá aí, pra sair do jogo? Pra cancelar? Jogar, aperta o lugar. E aí, menu? Agora ganhou um pouco, eu acho. Ó, não sei o lugar pra começar a partida. Tá, eu não quero mais começar a partida. Não tá funcionando, aperta aí. É os três que eu apertei, ó. Aqui, ó, agora saiu. E aí, ó. E tá aí pra pegar o recargo? Cobrar. Cobrar. Ah, tá. Tem pra não ganhar outra máquina? Aí, agora sim, ó. Esse agora eu coloco em outra máquina? Era a última hora e eu tinha uns créditos... Agora dá pra colocar em outra máquina? Sim, acendei. Cabe em qualquer máquina, né? Tá. Funcionou. Essa, essa... Ah, que legal. Sim, agora dá pra nem outra. Tá, obrigado, obrigado, viu? Eu acho que ele é 30. Tá. Vamos. Vou lá como é que é agora. Aqui é algum lugar, hein? Linha 1? Pode ser. Linha 2 eles estão com ela? Não sei. Será que tem? Nossa! Tá aí, ó. Tá, e agora? Faz o quê? Eu acho que tu... Bem leal, né? Bem leal, né? Bem leal. Não, pregar. Pregar. Comprar. Você acha que tu não... Isso aqui é isso? Isso aqui é isso? Aí, ó. Aí, ó. Marinha não é uma. Marinha não é uma. E aí? Acosta aí. Bota um... E aí? Bota um... Tá cheio. Tá cheio. Um bônus. Um bônus. Que que eu ganhei? Não ganho nada, hein? Vou dar uma rodadinha. Ó, tem outro bônus ali, né? É. Ah, é essa linha que tá contando, né? Eu acho que é... Ah, por isso. Aqui é outra linha, né? Deixa eu filmar a cara dos elementos. Linha 5 aí. Olha a senhorinha ali. Parece o... Mamona Safi. Cô, oi. Não, eu não tenho nada. Não, eu não tenho nada. É isso aí. Não tem nada. Tô, mas... Não tem nada. Tem nada que me caí até hoje. Tem nada que me caí até hoje. Tem nada que se... Não tem nada que me caí até hoje. Gente, a gente sabe que é errado. Mas a gente quer mostrar para vocês como que funciona aqui. Ele ganhou? Ganhou 8 Eu não tive sorte Olha o O leãozinho O leãozinho tem Olha Ele ganhou Ele ganhou 10 Está ganhando Está ganhando Ganhou 60 já Outra galinha Olha o Um bagulho Crédito Crédito E aí, faz o que agora? Quer ir para outra máquina? Olha lá Isso, vamos para outra máquina Tá, então tira esse Cobrar Cobrar Olha, ganhou seu cupom Subiu Olha lá Agora você joga Não, agora deu De você Não, joga em você Aqui mesmo? Não, vai Eu não tenho sorte Gente, eu vou abaixar aqui Só para vocês verem como funciona Aqui dentro Galinha Fitadinha É É É isso aqui A mulher A mulher acabou de sair daí Agora porque de certo não deu nada Não, mas quando joga bastante Fiquei empenhada Então vai Então vai Então vai Vai Joga Joga Vai Entra no centro E se ele falar mais forte Vai, olha Meu Deus Não vai ter memória Para tanto Nossa, colocaram o cartão Não Não Ele é muito bom Celular Eu sei que ele está ganhando Eu não estou saindo Esse peixe não está saindo Ele filma uma hora Sem parar É Que legal O meu tempo está tirando É Olha lá Olha lá Olha Ela largou Ela largou Ele está ganhando A mulher A mulher A mulher Ela largou A mulher Ela desanimou Olha pessoal A mulher desanimou De jogar Foi embora E ele chegou E ó Ganhou Vamos lá Eu sou oficiado Nas Vegas Agora Quero ver Depois que essa filmagem For pro ar Você vai ficar Rodando cebola Gente A gente está fazendo Só para vocês verem Porque Eu tinha um sonho De vir aqui Ver como que era Não tem um ainda Joga mais um maior Não sei Joga mais um Ou vai para outra máquina Abaixando Vai para nós ver Vai para nós ver Você tem sorte Tudo escondidinho Não tem um papel Olha lá Olha lá 70 peso Fiquei com 18 Tá bom Vamos jogar mais um Isso é Começa a ganhar E começa mais Agora perde demais Joga a tua Uma Joga aí Tem que mudar Cobrar Cobrar Aí cobra Saiu Vai para outra máquina Agora Três Vamos Aqui no mínimo 10 Não dá É Acho que três Pesas Não dá Não dá É 25 Ali Vamos jogar Em outra É uma ali Vamos ali Olha que fantástico Vai Uhum Deus o livre Vocês pegarem nós filmando Pelo amor de Deus A filmagem vai ficar Tudo tremida Tudo bagunçado É o importante Gente Viu Viu Eu acho que já deu De filmagem Porque é melhor Guardar essa que tem Do que perder tudo Porque sem pegar a gente Aqui Dá um tchauzinho Para o povo Dá um tchauzinho Para o povo Estamos aqui Se despedindo Do Arara Azul Motorhome Dentro dos Tassinos de Las Fletas Vamos Vamos Sobe Vamos subir lá Vem ali Vem ali Vem ali Sobe É que foi Então Aí Sai tirou foto aqui. É mais lá embaixo. Vocês vão se atirar na piscina aqui no hotel? Tem, tem, tem piscina lá. Ó, nós estamos aqui dentro do hotel aqui. Não pode filmar, é proibido. Olha só, esse é o problema de você andar com certos seres humanos. Olha, não pode ver o lugar que ela já quer sentar. Ô Jesus, deixa eu tirar foto desse ser humaninho. Coisinha linda de Jesus. Nossa. Dentro de um cassino no Uruguai. Ô Deus. Deixa eu aproveitar eles ali também, ó. Ó. Agora eu aqui também dentro do Uruguai, ó. Prontos. Dentro de um cassino no Uruguai. Isso é coisa de cinema. Ai, 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 ai. Marta. Eu falei isso, né? Tá bom. Meu Deus do céu. Marta, sai daí, Marta. Vamos embora. Nós estamos dentro de um hotel, hotel cassino. Ó, é um hotel cassino. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí tem esses amigos nossos que estão aqui também. Estão hospedados aqui. Só que tem lugares aqui que não pode entrar. E o ser humaninho aqui, ó, parece que nunca viu. Mas eu nunca vi mesmo. Olha, eu ganhei um papel. Meu dinheiro ganhou um papel. Ah, é? Nós tava jogando no cassino. Cadê? Cadê? Cadê o meu aqui? Ó, o meu aqui. Ó, teve que entrar pra jogar lá. Pra poder nós ter acesso aqui dentro. Então, ó, eu coloquei na máquina. Depois eu não sabia tirar. Deu trabalho. Aí, ó. Aí tem que gastar esse resto que tá aí. Olha, nós estamos jogando num cassino. Ai, 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 ai. Essa é a vista ali embaixo. Essa é a vista de... Ai, que escadeira maravilhosa. Meu Deus, olha. Ai, Jesus. Olha os cúmplices aqui, ó. Ainda bem que tá tudo escuro. Não dá nem pra ver eles. Não dá nem pra ver eles. Ai, que legal. Ai. Vamos lá. Sujou, 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 sujou. Aqui a gente ainda me deu um ponto. Vem, eu vou lá na minha piscina. Vem, eu vou lá na minha piscina. Vem, eu vou lá na minha piscina. Vem, eu vou lá na minha piscina quente. Vou lá na minha piscina quente. Essa aqui é fria. Olha que coisa boa. É sauna. Olha, vocês nunca entraram numa sauna. Vem com a gente. Ó, gente. Sauna é isso aqui. Ó. Ai meu Deus do céu, vamos embora Olha a temperatura que tá ali ó, dá 30 graus aqui do meu filho Jesus do céu, olha que espantulhinho Tem um cheiro esquisito né Tem, um cheiro de gente Olha gente, estamos em lugares aqui que não pode andar Ai Jesus Vamos pegar o elevador agora Ai 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 Jesus Ai Jesus Aperta 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 E não tem Eu já apertei 3 Ai meu Deus Começou a subir 3,2,1 A foto da foto Ai Jesus Como eu to gorda Jesus, como eu to feira o cravo Ai do Senhor Estou ajeitada nessa cabeça Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai 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 Aqui são os quartos Nós estamos no lugar errado Cadê? Tá fora Segura que eu tinha Eu vou ligar 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 Agora vai abrir já Tinha falado Travou? Gente Eu não tenho que ir Eu não tenho que ir Que nos nós Entramos nos quartos Do hotel aqui Ai Jesus Perdi meu dinheiro Cadê meu dinheiro? Não, o dinheiro Então ficou dentro Do elevador Olha Esse é o dinheiro? Meu dinheiro? Cassino Não sei das quantas Cassino Resort Alguma coisa Cassino Resort Hotel Cassino Nossa Me diz Quero之后 Deve ter sido Vamos fazer uns mortais Aqui também Ai, ai, ai Ei, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai ai Jesus do céu ô seu moço por favor senhor não manda nós para a cadeia para a cadeia do Uruguai deve ser muito ruim o que é isso aqui? olha, acesso exclusivo VIP, ainda bem que vocês moram aqui no hotel está liberado eu acho o que nós estamos fazendo aqui? Jesus ai 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 meu Deus vou nada não, não vocês são cúmplices eu sou só o cara que filma isso, aproveita senta aí, senta aí que eu tiro foto meu Deus está lindo gente, vamos embora meu pinheiro meu pinheiro meu, meu menino do leão a sala de estresse olha aqui esta sala de coisa aqui é a hora dos cachimbeiros aqui ó pessoal que vem aqui e passa olha você tá dentro de um cassino nunca entrei no cassino você já entrou no cassino tá procurando nós já vamos e eu tenho quatro entusas e agora nós estamos aqui é isso aí pelo sim pelo novo vamos descer a carro nono na escalita aqui meu deus do céu e gente do céu agora nós temos aqui e é isso aí pessoal do youtube direto aqui de uma terceira fronteira entre os países vizinhos Brasil e Uruguai desse lado de cá do Brasil eu sou o Júnior e eu sou a Marta clandestina do lado de lado Uruguai nós vamos mostrar e nós vamos mostrar para vocês ontem à noite vocês viram riveira por cima à noite agora você não vê um pouco de riveira e um pouco da fronteira de dia vem com a gente e olha aí tinha aí ó do lado do Brasil agora ela vai dar um pulinho para lá desses marcos aqui ó lá no o Brasil e tá na fronteira da paz brincando de amarelinha lá no Uruguai nessa região aqui tem vários free shops ontem vou dar um spoiler ganhamos alguns milhares de milhões no cassino do lado do Uruguai gente entramos escondido filmamos um incendidor muito legal aqui viu o pessoal é muito louco nós lá olha vocês vai ver mas fizemos isso tudo para mostrar para vocês aonde tivemos o que fizemos aqui ela vem no marco ali ó e aí ó nessa avenida lá no final dela aonde tem uma uma gama de cassinos muito grande essa feira de artesanatos fica aqui na praça central da divisa dos países ó nós estamos dentro de um free shop agora que muita gente e o legal aqui que eles falam sempre as ordens a Marta tá se maravilhando vamos perguntar pra ele como que fala Merecido porque quando a gente falou obrigada que eles falavam a gente merecido olha desse lado aqui ó o pessoal que estiver precisando do banheiro químico público disponível e nós estamos nos embrenhando aqui no nas lojinhas aqui daqui a pouco vamos lá para os free shops passamos por aqui para fazer a documentação também se faz também dentro do free shop nós vamos entrar nos maiores free shops aqui da região esse é o Zerenice inclusive tem até Zerenice é isso aí ele inclusive tem até um shopping que ele serve como ponto de apoio para os motorhomeiros para os motorhomeiros aqui estamos nos perfumes olha estamos aqui na Malacara e ali embaixo olha a Malacara olha pra cá Malacara olha pra cá Malacara nós vamos ver os tapetes nas lojas dos turcos essa é uma das avenidas principais aqui da cidade aqui, eu esqueci o nome é aqui no Uruguai Ribeira Ribeira, isso, Ribeira Pai Sandu essa aqui é uma das avenidas principais aqui da fronteira Sarandi é isso aí pessoal beleza chegamos ao término aí de mais um vídeo então como vocês sabem eu sou o Junior e eu sou a Marta segue a gente lá Ararazu Motorhome porque ah não esquece o Chananã o coraçãozinho e é isso aí até o próximo vídeo fiquem todos com Deus Música 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 Música